Puta, você é um bosta Me põe nos contatos, só vou com o nome de bravo Que hoje eu tô bravo, quem chama de fraco Liga que eu bato, que eu já tô sem saco Eu não quero treta, quero deitar num masteto Quero uma mina que queira, não espaçando a mesa Um fifa e umas brejo, calcinha de reno Ela pediu trap, agora engole Deita no bicho, que a boa engole Vê se não foge, curte as minhas fotos Quer tentar sorte, corte de moto Você quer o mundo, eu te dou Você quer tudo, eu te dou Você tá me deixando louco Desce essa bunda, sou louco Me liga no zap, de noite nós dali De Nike na bike Não tem maquiagem, tô quilo de base Cês falem, não sabem Me liga no zap, de noite nós dali De Nike na bike Não tem maquiagem, tô quilo de base Cês falem, não sabem Essa bitch já tá tipo a Kelly Key Barbie Girl, usando o skate mais chique Que eu já vi, tá no pique Atrás de alguém pra dar rolê Então clica na minha foto Cê não vai se arrepender Vai, vai, vai Essa bitch já tá tipo a Kelly Key Barbie Girl, usando o skate mais chique Que eu já vi, tá no pique Atrás de alguém pra dar rolê Então clica na minha foto Você não vai se arrepender Vai, vai, vai Me liga no zap, de noite nós dali De Nike na bike Não tem maquiagem, tô quilo de base Cês falem, não sabem Me liga no zap, de noite nós dali De Nike na bike Não tem maquiagem, tô quilo de base Cês falem, não sabem Dali, dali, dali Eu sou fraco, dali Tendo grau de bike Lixo em tubo, você já sabe Usando muita droga, tudo dia, tudo da night Aqui eu dropo do C, não beat no spike Quatro na garupa, do neguinho, do meio da cab Já matei uns oito, cinco, nove no free fire Fire, fire, fire Deu lixo em inglixo Sou gringo e moro no sul De Nike na bike, ela já sabe Só curto mina de gato Lu vira, tô falando sério Dirac, tia nude direto Ela vê noi no rolei Pergunta qual desses lixo que eu pego Me liga no zap, de noite nós dali De Nike na bike Não tem maquiagem, tô quilo de base Cês falem, não sabem Me liga no zap, de noite nós dali De Nike na bike Não tem maquiagem, tô quilo de base Cês falem, não sabem Cês falem, não sabem E quem liga no zap, de noite nós dali Cês falem do zap No zap, de noite nós dali Cês falem, não sabem Cês falem no sacho Cês falem do zap Cês falem, não sabem Voz o zap Cês falem, não sabemos Vou passar por promotion E você não sabe Não sai da nanie A CIDADE NO BRASIL